Enrosco meu pescoço Eu adoro esse sorriso bobo E a tua cara de assustada, baby Enrosco meu pescoço e não queira mais pensar em nada Enrosco seu ouvido em minha boca Que eu te boto tonto Desliza a sua mão no meu cabelo Aperta a minha nuca Eu adoro esse sorriso bobo E a sua cara de assustado Enrosco meu pescoço e não queira mais pensar em nada Oh, oh Oh, oh Eu adoro esse sorriso bobo E a tua cara de assustada Enrosco meu pescoço e não queira mais pensar em nada Piscinada, baby Enrosco meu pescoço e não queira mais pensar em nada Não, 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 não Enrosco meu pescoço e não queira